Ah, outro trem bonito! Bom dia, gente! Vamos lá pra Pinhal do Sul. Ai, gente, eu não lembro, eu vou colocar aqui pra vocês. Aqui vai ter uma pescaria, barra DVD, né, gravação de projeto de Fernando Sorocaba. A gente já deixa seu like, vou passar aqui um cafezinho. Turma, olha só o café da manhã. Preparados pelo MB. Olha só esse copinho aqui, gente, patrocinado por Luan City 2.0. Copinho térmico que mantém o cafezinho, ó, quentinho. Turma, já estamos aqui, ó, no carro, batindo lá para a gravação. Tem água, balinha. Coisa linda, hein? Tem um DVD chamado Na Pescaria, Fernando Sorocaba. E, pra quem não sabe, o Fernando gosta muito de pesca, né? Então, neste álbum vai ser inédito, nunca vi isso na música Sertaninha. Ele vai ser o primeiro ou segunda voz, que vai cantar todas as músicas em primeira voz. Então, ele vai fazer a primeira em todas as músicas, isso é uma novidade. Parece que, tipo, eles estão criando uma vibe pescaria, que é a vibe do Fernando, por isso que ele vai ser a primeira voz. E aí, depois, eles vão fazer uma outra gravação em Nashville, que é uma vibe churrasco texano, essas coisas, né? Que é mais uma vibe do Black Style, do Sorocaba. Pessoal, já chegamos. Olha só, vai rolar uma comidinha. Ali tem uma mesa de frio. Gente, depois de um tempo perdidos, chegamos. Chegamos, turma. Depois de uma hora perdidos, agora estamos no volume. Ó, o Renato. Vai, Renato, dá um foto com o nosso vlog. Oi, gente. Fica com saudade dele no YouTube. É, parece que ela parece no YouTube. Beijo, vocês. Aí, gente. Então, o Renato é uma galera aqui. Ó, pessoal, acho que a gente vai conseguir gravar com eles agora, ó. Olha que lindo, ó. Mais ou menos, vocês arrumaram, hein, velho? Olha, 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 olha. Cheguei. Olha o vlog aqui, ó. Olha o look do homem. Opa, ajuda a um. É o meu estilo. Esse carinha mesmo, hein? Opa. Claro, obrigado, amiga. Vamos jogar, vamos jogar. E, ó, um saludo. Um ataque de vocês. Estou mais gostoso. A gente que agradece o convite. E temos microfone, tá? Vamos fazer que agora... Temos microfone. Vocês, o Soroka é mais pro churrasco, você é mais pra pesca, né? Como é que foi a ideia? Tem tudo a ver as duas coisas, viu? Sim, total. E como foi essa transição do churrasco na pescaria? Então, a gente queria fazer dois projetos que batessem com o nosso lifestyle. O pescaria é um que bate muito com o lifestyle do Fernandinho. E o projeto que a gente vai gravar em Nashville daqui a uns dias. Tem um pra ver o counter. Os dois gostam de counter, os dois gostam de pescar. Mas eu acho que é bem particular isso de cada um. O Fernandinho é doente por piscaria ou por música counter. Então, essa foi a história. A gente tem que separar os lifestyle. Pessoal, eles estão tirando foto pra capa. Isso eu preciso pegar aqui pra vocês. Tudo feito agora, gente. Na hora, a luz do dia. Não perder essa iluminação. Aqui tá um dia tão bonito, tão lindo. Tá quente, mas tá lindo. Aqui fica uma galera. Tudo bem, a gente vai começar a gravar aqui em cinco minutos. Eu sou do tipo que ainda escreve poesia, que faz amor todo dia, sempre com a mesma mulher. Eu sou um dos últimos, já vai ser tipo daí. Não vai ser em nada, eu tô com grande amor. Tá deslizando, hein? Você tá doido. Não tem outro jeito, né? Tem que comer. Eu almocei ainda. Só pancada. Sempre trazem novidades, inovação. Como é que foi essa escolha do Fernando fazer todas as músicas como primeira voz? Na verdade, a ideia veio aqui, ó. A ideia veio de Sorocaba. São músicas que a gente toca. Toda pescaria eu levo violão, né? Então são músicas que eu toco sempre. Então a gente pegou esse repertório pra fazer aqui. Eu falei, por que não você fazer a primeira voz, já que toda pescaria você tá cantando? Enfim, eu acho que o repertório tá aí. Você, meu favo de mel, um pedaço do céu, do mel. Eu falo na pescaria, falando de música, vai rolar aqui. Hoje a gente só não vai pescar, moda boa vai ter. A versatilidade da nossa junta, né? Porque o Fernando, em várias canções já do Fernando Sorocaba, interpreta muito, faz muito bem a primeira voz. E eu, segunda. Então a gente tem essa mágica que as vozes encaixam em qualquer uma das posições. E tem que encaixar mesmo. Porque não é só saber fazer a segunda voz bem, no caso do Fernandinho, quando faz pra mim. É questão de timbre. Você sabe que às vezes você tem um grande cara que faz uma segunda voz legal, mas timbre no bate, então não adianta. Então quando as duas vozes se conectam, cria uma mágica. Então aqui vai ser uma mágica diferente, onde o Fernando vai fazer a primeira voz. Apesar que ele tá dificultando pra mim, porque tem segunda voz em quase todas as músicas, em quase todos os momentos. Vai ser muito legal.